Temos aqui algum remédio roubado aqui? Nossa, mas é dentro da base, cara? Vai ter que voltar lá pra poder... Vai ter que voltar lá, vai ter que voltar lá na base, cara. Vai ter que conversar lá com alguém dentro da base. Nossa, consegui bater, cara. Um pião, velho. Não esqueça que ele tá deixando o like ainda aí, pessoal. Não esqueça que ele tá deixando o like ainda aí, pessoal. O canal, se inscrever no canal que não foi inscrito, não sei nem compartilhar. O combustível vai ficar aí. Não tem nada pra pular, não, cara. Vamos conversar logo, não tem que conversar. Eu tenho que assistir o som. Espero que vocês não tenham um plano de long-rangeiro. Tá aí? Tá o cara deitado. Estão seguros lá fora. Ué, vou trocar para a Geof tem que trocar. Beleza. É, eu estou aqui. Esse plano pode envolver um risco ou dois. Parece a cópia do outro cara, cara. Olha aqui que ele tá sem mochila. Ué, ele levantou e agora tem outra... Ah, não. Esse não é pra lá. Cadê a escada aqui? Vou ter que subir lá em cima. Vou pegar meus equipamentos. Entender essa lâmpada aqui que não tá chovendo nada. Vamos ver aqui. Isso aqui. Cadê a munição de flecha leve? Eu vejo um monte de faces inesperados aqui. Cadê o que que é? Cadê a minha 9mm agora? Subiu a minha 9mm. Aí, cara. Eita, mano. Cadê a 45mm pro cara? Cadê a arma 9mm? Não tá aqui, cara. Olha isso. Vê se pode um negócio desse. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Munição de 9mm. Tá isso aqui de munição de 9mm. Eu peço de 12mm. Não sei agora. Bala de calibre 22mm. Capacidade 50mm. Olha. Bastante, hein. Quanto tem de munição de 22mm aí? Essa arma é lenta, né, cara? Essa arma é lenta, né, cara? Precisa de mochila. O que é mais que tem lá de? Que fala? Espada. Vou pegar agora. É... Fecha comum. Fecha leve. Não sei se eu levo essa outra, viu. Cadê a minha corretória? Olha o molodove. Só tem um. Vou levar uma bomba da latinha também. Eu não vou usar tudo isso, acho, né? Vou levar medicamento. Isso daqui. Eu não sei quantos caras que eu vou enfrentar, então vou levar o que der. Vamos lá. Não tem kit e reparo. Vou ver se eu consigo fazer um kit e reparo aí na oficina. É que dá, né? Bomba, bomba, bomba. Munição. Produzir uma... Eu tenho uma prensa agora de munição, cara. Munição é do que que é que produz? Ixi, vai demorar aí. Ixi, mas isso daqui tá lento, hein. Vambora, vai. Vou pegar essa missão logo aí. Vamos ver o que que é. O que aconteceu aqui? Olha aí. E o carro... O carro tá do lado de lá, cara, ó. Você não gosta de parar o carro do lado de lá, né? Mas é, vamos lá. Eu estou morto aqui. Por favor, eu tenho uma peça aqui. Eu estou morto aqui. Eu estou morto aqui. Ah, eu estou morto aqui. É a missão do encrave agora, o remédio roubado. O meu foi eu aquela hora, roubaram de mim. Agora é do encrave que foi roubado, cara. Ixi, essa aqui com certeza é aquela missão que morre sempre um cara que não dá pra salvar, cara. Eu nunca consigo salvar, pelo menos. Ok, abraça-se. Não vou correr nenhum risco, desnecessário, temos que atacar com tudo. Vamos tentar conversar. Ah, vou conversar, cara. Eu estou totalmente empolgada, cara. Para ver se não morre, porque olha... Estou ali atrás de você. Toda vez que eu vou lá pra partir pra cima dos caras, morre o personagem do encrave. Aí é fogo, né, cara. Você é perto do ninho, cara, ele estava, a gente estava, cara. Nossa, 300 zumbis, cara. Que isso, eu estou ficando doido o negócio aqui. Que isso, cara. E aí, eu tenho que usar remédio aqui. Olá. Vocês devem ter vindo atrás dos nossos remédios. Para não esquecer, vamos ficar com eles. Se entregar os remédios que roubaram, esqueceremos que isso aconteceu. Sabemos que vocês roubaram os remédios. Passam eles pra cá. Ixi, tudo jeito. Diabretas novinhos. Ixi, vai ser o outro, hein? Tudo jeito, nós estamos lá. Não, não. Oh, claro. Não, pois, hein. Cadê? Cadê aqui o meu remédio? Vambora. Opa, peraí, vamos ver se tem alguma coisa pra negociar aí. Vai, 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 vai. Se eu preciso for, eu falo. O que aconteceu, cara? Não fiz nada, meu amigo. É isso, o que eu fiz, cara? Vai, filho, acelera logo esse carro. O que aconteceu? Ah, que bonito. Mataram, mataram o cara que estava comigo. Muito bonito, gostei. E eles que fica... Ah, e eles que fica ainda. E eles que fica... Ah, não, não vai ficar barato isso aí, não, cara. Aqui ele vai. E eles que fica... E eles que ficou still ainda. São os merda. Eu fiquei bravo. Ah, zumbi, pega esse merda aí. Ixi, eu perdi a porta também. Ih, lascou. Não vai dar certo aí, não. Hora da missão, cara. Vai perder a missão ainda do caramba, hein. Vai dar bosta, cara. Toma, seus merda. Você precisa aprender a não ser besta. Você precisa aprender a não ser besta. Não levanta mais, não levanta mais. Agora deixa você levantar. Levantou ainda. A arma do cara é .50, parece, cara. O que é isso? Tá me arrebentando com o carro. Ah, zumbi, pega esse bosta aí, cara. Ele não pega o bosta. Pega aí, ó. Uh, já foi pro saco. Olha que zumbi, merda, cara. Tá atrapalhando, meu. Olha, o zumbi não morre, cara. Olha, isso é outra porta do carro, meu. Olha, que coisa de doido isso, cara. Ih, carro tá ferrado. Não vai dar, esse carro não vai aguentar. Olha, não sobe aí, cara. Não sobe aí. Que coisa. Vai pegar fogo, esse carro, hein. Olha, eles estão atirando em mim de longe, cara. De longe. Olha, atira de longe, cara. Que isso? Que bosta é essa? Eu nunca vi um negócio desse, cara. Eu nunca vi um fio de amizade com os caras, e os caras não aceitou, né, pai? Olha a arma que o cara tem, isso. Mas tem um milhão de munição nisso aí, cara. Que isso? Não tá enxergando, não tá entendendo isso aí, não. Esse cara não morre, não, cara. É mais duro que um... Que um... Que um... Olha a munição. Ah, meu amigo, isso aí, não. Tem que abandonar essa missão aí, doido aí. Dez segundos para voltar. Ah, que bonito. Ah, pegou fogo, lascou. Sai, sai fora, mano. Tu roubo comigo. Esse alfalheiro do jeito, cara. Se ferrar. Ainda bem que eu tô com remédio na minha poça. Se eu não tava lascado. É, não tinha como, né, cara. Opa. E aí, a música mudou agora, parece, cara. All that work for this. É, não sobe aí, não, cara. Não sobe no carro. Não sobe no carro, você viu? Ah, sobe aqui, ó. Pelo menos não falhou, não perdi de tudo. Eu não peguei o remédio, pelo menos. Olha aí, rapaz, os caras não aceitam. É curto, mais. Pelo menos acho que é no encrave novo isso aí. Não lembro desses caras aí. De abritos novinhos. Não lembro disso aí, não, cara. Deixa eu ver se ainda tá lá os caras ainda. É bem do lado do núcleo. Ah, vou voltar ali pra ir pra arrebentar com esses caras. Não vou deixar barato isso aí, não, velho. Se eu tivesse uma arma agora longa alcance, dava pra detonar esses caras daqui, ó. Então, dá fora. Ixi, tão tirando em mim aqui, filho. Deixa eu até se mandar já. Fiquei de a pé, hein. Fiquei de a pé, não tem carro perto. O carro me é laçado lá. Ah, não tô vendo nem o veículo perto, ó. Meu amigo, que missãozinha, hein. Que missãozinha perdida, hein. Não fui tão perdida que eu peguei o remédio, cara. Mas de resto... De resto, tudo perdido. Ixi, a minha base é pra lá ainda, cara, ó. Pra ajudar. Ajudar a minha base é pra lá, hein. Ajudar a minha base é pra lá, hein. Olha, é cheio de zumbi. O cara não desiste de zumbi chato, não, cara. E a minha base é bem pra lá, ó. Aqui tem um... O que eu posso te ver? Vou subir em cima desse negócio. Que missão porcaria que eu fiz agora, hein. Um lugar pra treinar. Se eu tivesse vindo com 12, aí dava, porque quando tem pouco, pode ter uma molotovia também. O cara não desiste de zumbi chato, mas eles certamente colocam comida na mesa. Olha, o encargo é dali, dá pra tirar ninguém daqui, hein. Tá dormindo aí. Tem carro, né, cara. Olha, não tem um carro. Fiz cá pra não atropelar os caras pro carro. Ok, na foda de zumbi chato. Ui, tem um carro ali, cara. Se bem que eu posso pegar um veículo, cara, daquele sistema lá que ninguém quase usa, também quase pouco usa. Mas não tô querendo detonar meu carro lá, não, cara. Eu vou pegar essa Rami 5 aí. Ixi, eu tenho combustível dentro. Nossa, eu deixei o combustível dentro do carro detonado, cara. Eu tenho o combustível lá. Olha, estão atirando em mim ainda. De longe. Vou ter que dar uma volta aqui pra não ser morto ainda. Tá muito próximo do encrave, né, cara. Olha, o combustível tá aí, tá vendo? Agora vamos voltar no Rami 5 lá. Cadê outro carro? Cadê? Sumiu agora o carro? Ah, não, aqui, ó. Vamos mudar de carro. Olha o carro lá. Que missão, nossa, que eu fiz aí, cara. Uma missão que eu tive que abandonar a missão por causa de não ter como fazer a missão, cara. Olha aí, tem remédio aqui também. Deixar aí. Ixi, não tem combustível. Ou morre o integrante, porque eu vou lá pra parte pra cima. Eles atacaram o integrante, mesma coisa, me ferraram. E o cara morreu. E a pessoa que tava comigo morreu. E não deu certo, viu, né? Eu nunca vi. Da outra vez eu fiz acordo tudo, né? No primeiro eu não levo lá no outro normal. Nesse daqui não deu não, cara. O outro le save que eu tô jogando, eu fiz acordo. Eu fiz acordo não, eu fui pra detonar as cartas. Deixa eu pegar um negócio de remédio aí. Nossa, eu tô sem nada de remédio aqui, né, cara. Olha, tem a bomba de latinha aí, agora que eu vi, cara. Nossa. 300 zumbis em cima de mim aqui. Nossa, veio uma horda de zumbi. Veio uma horda de zumbi. É o osso, hein. Nossa, errei. Nossa, esse zumbi é chato. Ele mexe a cabeça, olha, que lascou. Legal que dá, ele fresh. É isso aí. Eu vou curar e já vou se lascar, né? Ela vai ficar nível máximo. Vamos aqui, vamos ver se a gente com 12 a gente consegue detonar aqueles caras lá. Ou eu vou largar lá, não sei, agora. Deixa eu penchar. É duro, né, cara? Tem que levar 12 junto. Quatro bombas de latinha. Também tem bombas de latinha também pela madrugada, né, cara? Vamos ver se eu consigo detonar esses caras. Vou voltar pra arriscar agora, viu, pessoal? Não se enganem, não. Vou começar com um coquetel molotov. Eu vou vir aqui primeiro, olha, no minha. Eu vou vir aqui por trás, pros caras não me verem. Não, não sobe, cara. Não sobe aí. Não, não sobe aí. Não, 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 não. Olha, tem arma ali, hein? Olha, tem uma maleta especial aqui, cara. Eu acho que eu já vi tudo que tem que ver aqui. Olha, eu vou vir aqui. Olha, nós somos de 12. Ei, vendedores. Estamos com a esquerda daade de hospital. O menino não vai dar para ele pegar ele, hein? Olha, 45, 30 balas, o que é? O rico, hein, cara? E os bichos estão com o Rift Pair Vou ter que analisar como fazer, são 3 contra eu, hein Eles são de 8, vou levar essa energia aqui também Eu tô pesado, tô dentro Vamos ver que jeito que eu vou fazer, cara, não sei, eu tô sem Rift Pair de longe Se fosse 1.50 dava certinho, cara De longe, né Vou deixar o ninho aí, vamos, vamos, vamos escar agora, pessoal Não sei o que a gente vai fazer, vamos ver Esse cara tá com 12 Eles estão atirando em mim já lá Olha aí, escara, cara, da onde eles estão atirando em mim, cara? Não dá nem pra ver, minha amiga Olha aí, detonou a freta do carro, cara ugs Olha lá, mano Tudo certo Era boa que tem um jogo de arnauta, cara, não tem Vamos lá. Eu não acho que você deveria estar caindo por aqui. Ai, nasceu. Ai, não vem não. Ele tem 12 também, tá feio o negócio aí pro meu lado, hein. Ai, não vem. Aí sim, chamei um feral lá e ele pegou. Ai, não vem. Ai, não vem. Ai, não vem. Parabéns, vou levar o selar. Calma, calma aí. Morreu o feral, será? Morreu nada, tá lá ainda. Paca, eu fiz merda aí, cara. Não entra no carro, cara. Mas que porcaria é essa, meu amigo? Você quer subir em cima do teto, cara, do carro e o carro entra dentro da coisa? Isso, isso, detona, sai, vamos ver ela sofrer agora também. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai arma. Vai arma, vai arma, mano, cara, pra carregar essa arma, meu Deus. Pega ela, pega, isso, não dá boi não, isso aí, parabéns, muito obrigado. Obrigado, Fernão, agora cê leva, agora eu sei que leva. Toma. Eu li que eu ia vingar, pô, bota, achei que ia festa agora. Toma. Pronto, acabou a festa, o Herói ajudou eu, também, bota. Que dor que eu tinha que pegar, o cara tá caído ali, cara. Olha, aí já gostei. Voltamos ali, pessoal, pra vingar a morte do nosso companheiro, do encrave lá, que veio aqui pra tentar recuperar os remédios. Tentei fazer acordo, não teve acordo, né, vocês viram que eles, nossa, matou o membro nosso ali, que a gente tava, junto do encrave. Aí, começou toda aquela confusão, perdeu o carro. Voltei com uma caminhonete que eu achei ali, a Ram 5, toda detonada agora também. Tudo pra conseguir pegar aí, pra conseguir vingar aí, o nosso amigo do encrave. E também pra não deixar esses caras perto da base aqui também, né. Porque você viu que o outro dia, agora, de pouco, eu deixei lá o encrave e eles, e eles, proleta a cara de surpresa, nem sabia que ia atacar. Eu nunca vi atacar assim, cara. Deixa eu ver aqui, agora, o que eu tenho aqui. Não vai dar pra pegar todos esses itens, não, hein. É pouco espaço também, tá vendo? E eu precisava pegar o membro que tá caído aonde aqui, cara, que eles mataram no início. É isso aqui, ó. Olha, tem 12, cara. Tem que ter combustível aí também, hein. Tem que aproveitar aqui, não foi de tudo perdido essa luta aqui, não. Foi dura a luta, não dá pra se enganar, não. Tudo isso funciona pra isso? Por que tá pesado aqui a arma? Não dá pra pegar nenhum. Deixa eu ver onde tá esse negócio, que é bem perto do lado do núcleo. Vou ter que voltar aqui, cara. Tem muitos itens aqui, ó. Olha o cara, tá com bomba de combustível, cara. Aí brincou, ó. O cara com energético, bomba de combustível. Nada de valor nesse encrave. Pode ser que tem. Peguei aí os itens que eu precisava pegar. O cara tá cheio de coisa, rapaz, de bomba de combustível. Nada de coisa alada ali. Olha. Rifle bolt scooter. Olha, por isso que o cara tava dando trabalho pra gente. Olha isso aí. Tá com esse rifle. Olha. Ferro de marcar. Que é pesado. Vamos lá. Olha aí, bomba de combustível. É bom levar isso aí. Olha, ele tá com outro rifle aqui, ó. Rifle modelo 70 de caçador, rapaz. 762. Os caras tudo com rifle, rapaz. Longa distância. Por isso que é fei duro, ó. Olha, o outro rifle. Rifle 70 clássico, tá vendo? Vou voltar na base e vou voltar aqui, pessoal. Pegar essas coisas que tá aí desses caras. Não vou deixar aí, não. Aí 12. Uma arma de curto alcança. E não vai dar pra deixar o... Tem que subir pra level 2 isso aqui. Isso aqui não dá pra deixar aí. Aqui eu vou deixar aí. Olha o que é isso aí. Quanto é munição? Do quê? 45. Vou descarregar. Vou levar lá. Isso daqui é 556. Vou descarregar. Vou jogar lá. Vou jogar lá. Isso daqui é machadinha. Vou jogar lá também. Lomba de combustível também. Isso daqui também. Energético. Vou ter que ficar aqui um só, cara. Nenhum. Opa, dá pra usar um? Deixar lá. Escoquetel, não sei se eu levo junto. Não dá pra subir. Você não pode fazer isso só. Viver com o que tem aqui. Vou ficar agora com esse... Começar verificar com 12 aqui. Vou guardar 12 lá. guardar lá também eu não sei porque eu tô levando dois caras que eu vou guardar vamos lá pegar o resto que tá no carro esse daqui não dá para subir o posto avançado senão eu vou desligar a lanterna aqui eu vou deixar isso daqui eu vou levar esse aqui eu não vou levar vou colocar lá também guardar vou pegar todos os itens que estão aqueles caras lá aquele encrave naquele daquele grupo hostil lá era um grave também os carros tis do nada eles mataram meu melhor fazer acordo tal pegar o remédio você viu que as duas palavras que estavam sendo ditas nada no diálogo na verdade seriam os tis né e os carros arrebentado nita que eu usei o eu usei aqui o o selvagem para ajudar a gente logicamente que eu vou levar tudo que tiver aqui e agora e a outra mochila vamos guardar ela acho que dá para pegar tudo agora eu acho vamos jogando então aí pessoal modo terror de state of decay 2 quem não foi inscrito no canal se inscreva vou deixar aí cara ativa o sininho compartilha comenta que tá achando aí tentamos uma dificuldade aqui além do normal né do nada desse modo buscar o membro aqui do grupo que a gente veio para remédio roubado que a gente segunda missão mesmo ele matou o membro que a gente estava aí mesmo sem um acordo eles tinham entregar as mesmas eles aí nos atacaram e daí a gente foi obrigado a partir para cima dele nós perdemos um carro nisso aí depois a gente aqui não tem nada mesmo a gente voltou e descobrimos nós temos aí uma caminhonete uma reme 5 isso daqui é posto local do que posto avançado do que tem nada aqui para cá tem mais nada acho que eu pegar vambora agora a gente volta tem um negócio aqui tem um ninho que ele vai ter que voltar também o que é que eles querem aqui o que é que eles querem aqui o grave dos andarilhos sem rumo ei qual eu pela dica espero que você esteja tomando cuidado temos alguns desenhos estereçantes o ed e encarar e podem contar mais sobre eles ok vai você vai falar com o arturo você daí cara se não é o arturo ed como você prender deixa eu ver e a fabricação cara e isso é bom para você que eles têm para negociar Vou te dar uma oferta. Claro, parece bom. Ué, estranho isso. Esse é o Ed, ah tá bom. O pessoal da casa é verde escuro e está sempre fazendo barulho. Até tarde. Acho que algumas pessoas gostam de curtir. Não importa a situação. Festas? Parece perigoso. É isso aí. Você cuida. Nossa, eu estou sem munição de nove. Isso que eu não entendi, cara. Eu acho que eu devia ter guardado lá no... No... No posto avançado e nem percebi, cara. Tava sem munição dele aquela hora. Mas tá falando ali agora? Graves doutores errantes, primeiros socorros, comerciantes. Vamos voltar aqui, pessoal. No... No... Nesse... Ué, mas eu acabei de falar com o cara. Ih, cara. Ele tá falando que eu tenho que falar de novo com o cara. Fale com o Arcarelli em Crave dos Andorios sem rum. Ah, meu. Ali é para arrebentar, né, cara. Eu acabei de falar com o cara. Eu tenho que falar de novo. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vou pular por aqui mesmo. Acarelli. As pessoas no armazém minúscula são assustadoras para o cara. Parece que não confia em ninguém. Parece que eles estão... São problemáticos. Talvez eu possa ajudá-los a ir com calma. Aham. É, não sei não, hein. Se for em Crave... Se for em Crave... Se for em Crave, eu conheço os... Baladeiros que vivem na Casa Verde Escovo. Conheço pessoas que podem ser perigosas que vivem na armazém minúscula. Se eu... Se eu... Se eu não estiver enganado, isso é mais ou menos aquele encrave dos canibal lá que não aceita a ordem. Vamos vir aqui para guardar as coisas, pessoal. Descer. Essa coisa na minha costa está encheitando. Valeu? Porque não dá para deixar lá. Pegamos bastante recurso. Isso aqui não dá para deixar também. Isso daqui eu vou deixar lá. Presta leve. Isso daqui eu vou descarregar. Podia ter vendido alguma coisa ali, não vendi. Isso daqui não sei se compensa ali. Tô no bago aqui do negócio. Vou sair daqui daqui. Vou usar aqui um... Um energético. Que nem funciona energético. Deixa eu ver agora o que que tem que fazer. Ih, estamos com um medicamento baixo. E não dá para levar, tá vendo? Tem aqui, mas tem que levar lá na base. Ah, tá vendo? Uma horda bem atrás de mim aí. É isso aí. Uma horda bem atrás de mim, rapaz. É isso aí. Então, estão guardando todos os itens aqui. É isso aí. Eu vou ter que voltar na base rapidinho, né? Só para deixar essa... 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 Esse saco de... De medicamento aí que a gente... Vamos jogando mal terror aí nesse TFDQ2. Isso aí. Aqui está o seu pacote. Esse daqui acho que não vai dar para... Para alguma permissão não, né? Não vou abandonar não. Acho que eu vou parar por aqui hoje. A gente agradece aí os novos inscritos. Pessoal que está acompanhando o nosso canal. Agradeço do Scania. Então, tem o pessoal aí da comunidade do STTFDQ. Eu vou começar a deixar os canais aí para vocês começarem a entrar lá e se inscrever. Olha o canal do pessoal que joga aí STTFDQ. Que a gente está conhecendo. Um pouquinho mais. E a gente vai ficando por aqui, viu pessoal. Eu vou...